Pedro, estamos a quatro dias do arranque do Euro 2024, que começa já na sexta-feira, na Alemanha, e a primeira pergunta é obrigatória. Quem são, no teu entender, os grandes favoritos para esta edição? É verdade, 18 anos depois a Alemanha volta a receber uma grande competição, depois do Mundial, e não posso deixar de começar por dizer que, e parece que é unânime, nos adeptos de futebol e portugueses, sobretudo que Portugal acho que parte como, não diria como o grande favorito, mas mais favorito do que nunca, comparado com as outras seleções nacionais, mais favorito do que nunca, comparado com Portugal. Quanto às outras seleções, eu acho que há um leque que é quase consensual. A França, com uma geração brilhante, finalista do último campeonato do mundo, pode sempre ser uma das grandes candidatas a vencer. A Alemanha, depois de um período menos conseguido, parece-me que também surge aqui com uma seleção bastante interessante, e jogando-o em casa, sobretudo, tem que ser levado em conta. E depois há sempre uma geração inglesa que esta gestão de Southgate, deixar alguns nomes de fora que já vamos falar, cria sempre um burburinho, mas a Inglaterra, já no último europeu, foi uma das sensações da prova, e eu acho que pode voltar a estar no leque dos favoritos a vencer, ainda que tenha deixado alguns nomes de fora importantes. Depois há aqui alguns outsiders, Dinamarca, Turquia, que estão no grupo de Portugal, que podem sempre fazer boas competições, mas eu diria que o leque de grandes favoritos, com grande orgulho posso dizer que Portugal está nesse leque para mim, com esta geração, depois França, Portugal, aliás, França, Alemanha e Inglaterra estão neste top 4 de grandes favoritos. No cimento do teu raciocínio, por exemplo, Espanha, é uma seleção difícil de qualificar nesta altura, não é? Sim, em termos de nomes, não é a Espanha mais assustadora, eu diria que colocava claramente a Espanha nestes outsiders, até porque nos amigáveis deixou boas indicações, é uma geração muito jovem, com sem grandes nomes sonantes, e com um treinador também pouco conhecido, mas Espanha é sempre Espanha, sobretudo da forma de jogar, muito sempre com o seu ADN, vamos ver como é que se pode surgir neste europeu. A geração não é de outras Espanhas que nós já vimos, nomeadamente as campeãs da Europa e do mundo, mas é sempre uma seleção a ter em conta. Quais são as grandes ausências nesta competição da Alemanha? Há vários nomes, eu diria que o mais surpreendente, até porque jogou a final da Liga dos Campeões, foi Courtois, não vai estar na seleção da Bélgica, e depois, como dizia há pouco, o Southgate deixa aqui uma lista grande de nomes de fora, não querendo, provavelmente não há uma grande explicação, mas percebe-se que é um treinador que prefere o grupo e blindar o grupo, fazer talvez uma seleção um bocadinho mais de futuro, e deixa de fora Grealish, que fez a pior época desde que está no Manchester City, e Rashford por opção, desde logo estes dois grandes nomes, depois Jadon Sancho, que é finalista da Liga dos Campeões também com o Dortmund, mas que não mostrou durante a época merecer estar no europeu, e Maguire e Maddison ficam também de fora. Inglaterra tem provavelmente a lista mais alargada de nomes surpreendentes. Depois, por lesão, Martin de Rune na Holanda, o jogador da Atalanta é também uma das grandes ausências, e na Itália, esse Calvini, o central da Atalanta, também lesionou-se na última jornada da Liga Italiana e teve que ficar de fora deste europeu. Depois há aqui uma lista de lesões alargada, Alaba não foi convocado também, é um nome interessante, Gavi Isco na Espanha, Gnabry na Alemanha, Lucas Hernández também por lesão na França, e Otávio por Portugal, que cai na última jornada também, ou na final da taça, lesionou-se na final da taça da Arábia e fica de fora. Depois, excluídos da convocatória da última hora, que o Barsi era na Espanha alguém que estava a criar alguma expectativa, termina à época a jogar a título lá no Barcelona, e poderia ser um dos wonderkits a surgir no europeu, ficou preferido da convocatória, tal como o melhor ente do Atlético de Madrid. Diria que estes são os 12 grandes nomes a dar para ficar fora deste europeu e que poderiam criar algum impacto. Que nomes devemos ter em conta ao longo do torneio, no teu entenderes? Aqui, obviamente que há sempre os grandes nomes da competição e que podem ser candidatos a jogador do torneio, excluindo já estes da sala, digamos assim, diria que Phil Foden, Bellingham, Mbappé, Bruno Fernandes, Davorunho, são nomes que diria que são candidatos de caras a serem as grandes figuras deste europeu. Mas depois, gostava de falar também dos... Aqueles que surgem sempre como os... Se calhar mais surpreendentes para o grande público, porque não estiveram ou tão atentos à temporada deles, ou que não são conhecedores dos nomes ou do talento destes jogadores mais jovens, que vão fazer alguns o seu primeiro europeu, inclusiva. E comece já por três nomes de Portugal. Francisco Conceição, o João Neves e o Vitinha são candidatos, tendo minutos, a serem grandes surpresas deste europeu. E depois, podemos falar de outros nomes. Nomeadamente, por exemplo, Denis Onda, o jogador do Estogarda. E foi um dos nomes que, por exemplo, aqui na redação saiu na nossa pool de surpresas. O jogador do Estogarda foi um dos melhores marcadores do campeonato e será um dos avançados da Alemanha. Depois, Adam Wharton, de Inglaterra, do Crystal Palace, que tem muitos nomes nesta convocatória e pode ser também uma das surpresas. Florian Wirtz, que comandou o Leverkusen ao título, um médio criativo. Arda Guller, que não teve muitos minutos no Real Madrid, mas que acaba a temporada a crescer, a começar a jogar. E na Turquia, num contexto onde ele está mais... Ou ele pode ser protagonista, pode ser um dos nomes do europeu. E Amal, do Barcelona, que vai jogar, provavelmente, a titular na Espanha. O Zay Ré-Méry, do Paris Saint-Germain, que vai jogar pela França. Não sei se será um titular, mas é um dos jovens que pode surgir... Terá minutos. Terá minutos e poderá ser surpreendente. Nos Países Baixos, eu destaquei aqui dois nomes. Um, que é Xavi Simons, um médio que poderá confirmar o seu talento. E o outro, que esteve um bocadinho apagado e que caiu na sua evolução de carreira, apesar de ter ido para o Bayern de Munique, foi o Graven Berges, que era um jogador do Ajax, que prometia muito. E que numa grande competição, com minutos, com confiança, podem ser dois nomes que podem surgir. E há um nome que não é desconhecido, mas que não fez uma época ao nível do que se esperava, que é o Kovára Tiskelia, da Georgia, que é mais conhecido, joga no Naples, foi campeão ano passado. Este ano é uma época um bocadinho mais apagada, mas, sendo ele o líder da Georgia, pode ser também um nome interessante para seguirmos neste Europeu. Pedro, que jogadores da Liga Portuguesa vão estar neste Europeu? Há aqui vários nomes, nomeadamente Hulman, que é o médio do Sporting, vai estar na Dinamarca, que é um dos nomes mais conhecidos do campeonato português, que provavelmente também irá fazer uma grande competição. E Ba, do Benfica, vai jogar também. Há um jogador um bocadinho menos conhecido, que é o MIAI, do Famalicão Central, que foi convocado para a seleção da Albânia. E depois temos Bozenic, do Boa Vista, e Trubin, do Benfica, que vão estar também nesta competição e jogam no campeonato nacional. Seguindo em frente, perguntava-te, quem fará a despedida neste Euro 2024? Há um nome que está... Dois nomes, aliás, estão confirmados que não vão jogar mais europeus. Aliás, Toni Kroosso é um desses nomes, não vai jogar mais futebol na carreira, despediu-se da carreira, e por isso será o seu último europeu, obviamente. E Giroud anunciou também que será o último europeu, a despedida da seleção neste europeu. Depois, Modric, provavelmente, isto não é oficial, mas provavelmente não jogará mais, surpreendentemente, ou seria surpreendente se jogasse, dada a sua idade. E, pela mesma lógica, Pep e Cristiano Ronaldo, à partida, será a sua última edição do europeu. Cristiano Ronaldo nunca se pode... Não acreditas. Nunca se pode colocar uma meta, mas o próximo europeu, ele teria 43, 44 anos, dificilmente poderá estar, pelo menos, a jogar ou a ser titular. Nunca se sabe, com Cristiano Ronaldo tudo é possível, mas destacava estes nomes, estes cinco nomes, como a última edição do europeu. Mesmo Pep já teve muitos problemas físicos ao longo da última temporada, muitas paragens. Sim, e vai ao europeu, eu diria que quase a cair da convocatória, dado o seu final da temporada, problemas físicos que o limitaram, nomeadamente o tendão daquiles. Parece estar preparado, não sei se vai ou não ser titular, dada alguma debilidade física, mas será que certamente o seu último europeu e será uma despedida também. Falta falar sobre as cidades-sede do Euro 2024. Que cidades vamos ter o prazer de seguir e de acompanhar nas próximas semanas? Cidades e também estádios, porque são estádios icónicos, míticos, muitos deles. Tu estiveste também na Alemanha, penso eu, a acompanhar o último mundial que lá aconteceu e pudeste presenciar. Vai estar também no europeu. E há uma cidade, que obviamente temos que falar, que é da final, Berlim, o estádio maior da Alemanha, 71 mil adeptos, vai-se jogar lá a final e vão-se jogar ainda mais cinco jogos, entre os quais quartos e meias finais, e é o estádio mais icónico da cidade. Mas depois há alguns que têm outro significado, como o Signal Iduna Park, onde Portugal vai jogar. Portugal vai jogar também na atual Veltins Arena, antigamente era a Arena of Schalke, Gelsenkirchen, onde o Porto tem a final da Liga dos Campeões e que é um dos estádios também mais bonitos da Alemanha, onde se joga o Portugal-Georgia e Portugal vai jogar também na Red Bull Arena, o estádio e a casa do Leipzig, que tem apenas 40 mil adeptos, mas é um estádio também interessante e é onde Portugal vai jogar. Depois, jogar-se-á também, além destas que eu já referi, em Hamburgo, Estugarda, Colónia, Frankfurt e Düsseldorf, um pouco por toda a Alemanha, de Berlim a Munique, obviamente Munique também, de Berlim a Munique vão-se jogar nos estádios mais icónicos da Alemanha e é um europeu que promete também por isto, pelo espetáculo nas bancadas.